Primeiro eu vou desligar esse telefone, né, Léo? E vai começar mais um Papo de Boteco. O seguinte, gente, pandemia tá aí, mas ninguém quer ficar sem churrasco, né? Churrasco é uma instituição brasileira, a gente adora fazer churrasco em casa. Pode ser na varanda, pode ser no terraço, na laje, no quintal, no jardim. Qualquer lugar a gente acende a churrasqueira e eles fumaça. E vamos comer uma carne de qualidade. A dica de hoje é a seguinte, tem carne nova na área. Tô trazendo o Thiago aqui, grande camarada, que vai falar sobre o delivery e sobre as carnes lá do nosso churras. Thiago, bem-vindo. Conta pro nosso espectador um pouquinho aí sobre as carnes, os produtos e como é que pede carne lá no nosso churras. Então, nós estamos aí com a proposta da casa, né, trazendo carne de qualidade, né, a um custo bem acessível à população, né, aos nossos clientes. Não deixando também a parte de trazer informação pro churrasco, um corte novo, uma forma nova de ser feito esse churrasco, né. E estamos aí, estamos na caminhada. Churrasco é democrático, é isso daí. Todo mundo quer fazer churrasco, todo mundo gosta de churrasco. Quem não gosta, né, gente. E aí eu não sou muito bom pra fazer churrasco, não. Então eu preciso de ter carne boa, porque a carne do nosso churras lá são cortes selecionados, carne de excelente qualidade. Então eu que não sou um grande churrasqueiro, não tenho medo, não vou errar. A carne vai continuar macia. Que corte de carne tem bacana lá pra gente? Nós temos picanha, prime rib, filé de ribai, ancho, costelinha suína, parte de linguiça, tudo. Tudo em geral, tudo pro seu churrasco você encontra no nosso churras. E facilidade, que é coisa melhor, tem tudo que você precisa, não é só carne não. Tem outras coisas lá, eu tô vendo que tem tempero, tem coisa bacana pra completar o churrasco. Se tiver faltando a churrasqueira, tem também? Tem, tem churrasqueira também, tem o carvão, tem o espeto, tem a grelha. Aventar o produto de limpeza específico pra churrasco, grelha e tudo. Viu só? Aquela grelha do final do churrasco que ninguém quer limpar, que deixa encostado. Tem produto pra limpar a grelha, gente. É isso aí, não vai ficar sem carne, não vai ficar sem churrasco. E com esse monte de carne gostosa aí, o churrasco seu vai ficar famoso e concorrido. Vamos fazer um churrasco em casa numa boa e vamos pedir, vamos pedir no delivery. Você pode ir na loja ou pode pedir no delivery? Pode pedir no delivery. É, nosso telefone no WhatsApp é o DDD32991462122. E também tem as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, Facebook, arroba nosso churrasjf. E além dos aplicativos de entrega, iFood e o Gumi. Viu só? Quer mais facilidade? Vamos acender a churrasqueira em casa, vamos esfumaçar o ambiente aí, fazer uma inveja no vizinho. Botar uma carne boa lá pra assar. Eu gostei desse Prime Rib aqui, que já tem onde eu segurar pra dar aquela mordida. Tem um assém aqui que eu fiquei sabendo com o Marco Churrascado, grande amigo meu, que essa carne é um espetáculo na hora de assar, né? E olha só, mira só essa picanha. Não tem jeito de dar errado, né gente? É muito boa. Pede lá, delivery ou presencial. Dias e horários que tá funcionando lá, Tiago. Segunda-feira, de 1 da tarde às 7 da noite. De terça a sábado, de 9 da manhã às 7 da noite. E domingo, das 10 às 14 horas. Anotou? Volta o vídeo aí, confere de novo, apareça lá no nosso Churras. Carne nova na área, carne de qualidade. Vamos acender a churrasqueira, gente. Mas vamos ficar em casa, né? Todo mundo quietinho em casa, tomando conta da saúde e comendo uma carne de qualidade. Tá aí essa dica pra vocês. Acompanhe na TMTV os próximos programas do Papo de Boteco. E leia a coluna, ouça na CBN, ouça na Rádio Mix. A gente tá aí falando de boteco pra você ficar em casa numa boa. Tiago, obrigado pela presença. Obrigado, Ayrton. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.